Era quinta de manhãzinha É uma notícia desagradável Que surpreendeu já o fogo inteiro Era quinta de manhãzinha É uma notícia desagradável Que surpreendeu já o fogo inteiro Era a perda do amigo Era a perda do colega, conselheiro Era a perda do amigo de nós todos Era a perda do amigo Era a perda do colega, conselheiro Era a perda do amigo de nós todos Um chorão com dor, tristeza E com água imaginando os momentos e junto Um recordar seis palavras de amigo Um chorão com dor, tristeza E com água imaginando os momentos e junto Um recordar seis palavras de amigo Era a perda do amigo Era a perda do amigo Era a perda do colega, conselheiro Era a perda do amigo de nós todos Era a perda do amigo 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 Um chorão com dor, tristeza Um chorão com dor, tristeza Um chorão com dor, tristeza Era a perda do amigo